A primeira vez em que eu te vi Não dá pra esquecer O sol brilhando em mim Vi você sorrindo Sem imaginar Eu te percebi São momentos inesquecíveis O mundo para e nasce Um grande amor eu e você Eu vou até o fim Por causa deste amor Você me fez entender Que não há medo Pra nós dois Enfrento o que vier Qualquer situação Com você não há limites Com você não há limites Eu vou até o fim Eu vou até o fim Por causa deste amor Eu vou até o fim Por causa deste amor Com você não há limites Eu vou até o fim Por causa deste amor Você me fez entender Que não há medo pra nós dois Enfrento o que vier Com você não há limites Eu vou até o fim Eu vou até o fim Eu vou até o fim Por causa deste amor Por causa deste amor Por causa deste amor Você me fez entender